Tem uma guaca esperando por mim, M4 gritando o meu nome Menem pro lado, inveja consome, bate de frente pro rato neome Calibridos é sua fada ou de arma, leve o seco, eu só durmo com ela Eu amo minha escara, eu não amo mais ela, fuck beat, salve, mano pra dela Ano passa do salto, eu sumi mais, eu vou ter mais, tô por cima Eu tô fazendo por meus irmãos, me trairão, doando o coração Eu não acho que eu seja bom, mas eu já fui pior Hoje conquisto, botando o meu dom, eu era de impreão Fogo nos racistas, assim que é bom Mente consumida por essa erva, quem não quer um pode guardar sua pedra E no meu pescoço, nego de cega, desvia esse tiro e dá por outra inveja Mas tô em Cancun, te tiro de Udo, cabrana eu faço Tem uma guaca esperando por mim, M4 gritando o meu nome Mirei pro lado, inveja consome, bate de frente pro rato neome Calibridos é sua fada ou de arma, leve o seco, eu só durmo com ela Eu amo minha escara, eu não amo mais ela, fuck beat, salve, mano pra dela Tudo azul, carro faz vrum, bala na mente, ouro no dente Sou legendário, vou imaginário, tô no catimário, te ganhei otário Um, dois, três, quatro, feijão no prato Tem uma guaca esperando E duas Mach 10 com o pente estendido Já bater de frente e ficar estendido Pra me atravessar, tu tá fudido Eu vou te dar logo um novo umbigo Tu não é de quem, mano? Eu sou um violeta e tenho grana Você me vai virar um animal Vezes ou não é de casa, passa mal Tô com o Draco na minha mochila Rapariga esperando por mim Milhares de fãs que gritam o meu nome Eles querem mais do tuezinho Arranca um pedaço dessa minha vida, louca Ali não é vício pra mim Inveja dinheiro e vivência pra mim Tudo que é bom tem algum Tenho consciência no azul Carro faz vrum Vá lá na mente Ouro no dente Sou um milionário Extraordinário Te ganhei, otário Tanto que gira esse dinho Tanto que gira esse dinho Ouro